Fala pessoal, tudo bem? Rafa Vols por aqui, no vídeo de hoje vamos falar sobre Airbus, é o primeiro vídeo de Airbus desse canal e a gente vai começar pelo básico, do básico a gente vai programar o FMGC exatamente igual é feito na vida real pra quem não sabe, eu voei o Airbus também na vida real, eu voei muito mais o 737, mas eu tive uma passagem no Airbus eu voei mais ou menos umas 650, 700 horas, não me lembro muita coisa, porque isso foi antes de voar na verdade eu voei o 737, aí voei o Airbus, depois eu voei o 737 até o último avião que eu voei então não me lembro muita coisa, mas alguma coisa eu me lembro e a intenção é trazer mais conteúdo aqui também do Airbus do ponto de vista de um piloto real, eu considero que eu voei muito mais o Boeing do que o Airbus então eu me considero um piloto de Boeing e não de Airbus, mas eu tenho pessoas próximas que eu consigo consultar sobre os procedimentos e algumas coisas que eu me lembro também sobre o Airbus 320 então nesse vídeo, o primeiro vídeo de Airbus 320, fica ligado, se inscreve, compartilha, comenta e vídeo Bom, vamos lá então, o FMGC do Airbus, o computador do Airbus chamado FMGC eu acho que ele não é tão intuitivo quanto o FMC do Boeing mas também não é nenhum bicho de sete cabeças, eu vou falar aqui para vocês principalmente porque quando a gente entra na linha aérea uma das primeiras coisas que a gente aprende ali quando está começando a mexer com o FMGC é uma sequência de letras que ajuda bastante você memorizar a ordem que você vai preencher o FMGC essa sequência de letras eu acho que se chama acróstico, eu coloquei no Google aqui eu acho que é acróstico, é a primeira letra de cada palavra e essa palavra é Difisripe Difisripe, está aparecendo aqui na tela e eu vou mostrar para vocês o que é cada um desses itens agora então vamos lá, a primeira letra D é a primeira aqui onde você já vai encontrar o FMC aqui é data, se por acaso você clicar e não aparecer clica em data e aí vem aqui em aircraft status a gente vai conferir aqui o modelo do avião, motor se o aircraft está válido e aqui a degradação do avião no caso aqui o avião é zero, não tem nenhum problema de performance aqui depois de data a gente vai para a letra I e a gente vai aqui para a página inicial de preenchimento do nosso voo o voo de hoje aqui vai ser Curitiba para Guarulhos se você tiver o Simbriefing conectado você pode fazer aqui pelo request mas eu vou fazer totalmente manual aqui para esse vídeo o cost index a gosto do freguês eu vou colocar 35 aqui nível de cruzeiro vamos supor que seja o 300 se você não colocar a temperatura ele calcula automaticamente mas normalmente a gente pega da navegação e aqui o número do voo no nosso caso vai ser o FlyNG 3101 próxima letra aqui do nosso acróstico é a letra F de Flight Plan então aqui a gente vai preencher o plano de voo agora vou colocar a saída vamos colocar a da pista 15 Aret 2 Alpha transição Asgol clica aqui para inserir aí a partir de Asgol se você tiver puxado pelo Simbriefing vai estar aparecendo você já vai ter aqui toda a rota no nosso caso eu vou inserir manualmente aqui a partir de Asgol a gente vai interceptar a aerovia que no nosso caso aqui é Upper Zulu 1, 2, 1 e a gente vai voar nessa aerovia até a posição Buxuki deixa eu pôr aqui Buxuki insere e aí a gente já pode pôr a chegada também em Guarulhos eu vou colocar aqui vai ser ILS acho que é o Yankee da 10 se não for só para a gente ver aqui não tem problema a chegada vai ser Vradio no Alpha via Buxuki esses detalhes eu estou vendo na carta aqui do lado e a gente insere aqui também Flight Plan verifica aqui se não tem nenhuma descontinuidade você pode verificar aqui pelo mapa também se você quiser no próximo vídeo a gente pode mostrar isso também no vídeo mais completo do Airbus não tem nenhuma descontinuidade tudo certinho até o pouso lá e arremetida certo? na nossa próxima letra aqui vai ser o S a gente vem para o Secondary Flight Plan e aqui no Secondary Flight Plan tem alguns detalhes para falar primeiro foi falado alguém comentou em um vídeo anterior sobre o ATR que a forma de reinserir o procedimento após a arremetida é pelo Secondary Flight Plan isso funciona é possível mas não é o correto normalmente quando você arremete você vai ter a possibilidade de colocar o seu procedimento para retorno no plano inicial no plano inicial você não precisa usar o Secondary Flight Plan para isso mas pode ser colocado para isso também o Secondary Flight Plan ele não é obrigatório de preenchimento o avião vai voar se você não preencher não vai alterar absolutamente nada o Secondary Flight Plan ele é uma forma de você ter um plano em Standby para você ativar ele com um clique então como que se usa isso a gosto do freguês normalmente numa decolagem o que faz sentido colocar no Secondary Flight Plan é o que? o procedimento em caso de retorno caso você decole tem uma falha monomotor por exemplo e aí você vai retornar e pousar no mesmo aeroporto que você decolou ou dependendo do aeroporto uma contingência então de repente a empresa tem uma contingência que caso você perca o motor se você estiver abaixo de uma altitude você curva para um lado se você estiver acima você curva para o outro então caso você perca o motor abaixo da altitude e vai ter que seguir para um procedimento que não é o previsto da carta você ativa o Secondary Flight Plan e aí você já vai ter a rota para essa para essa rota de contingência caso seja o que a empresa quer tá? então para a decolagem o que eu vou fazer? eu vou colocar no Secondary Flight Plan o retorno para Curitiba tá? então o que eu posso fazer aqui? eu posso copiar e aí eu vou vir aqui de novo em Secondary Flight Plan nessa parte de Initial vejam que aqui ele tem exatamente as mesmas informações do plano que a gente preencheu só que ele tem o detalhe aqui de secundário então eu vou trocar aqui de Curitiba para Curitiba feito isso eu consigo agora colocar o procedimento de chegada eu clico aqui de novo em Secondary Flight Plan clico aqui na linha branca e agora eu posso vir aqui em Curitiba na parte de chegadas e colocar aqui por exemplo se eu não me engano Curitiba o ILS Whisky via aí você olha para que lado vai ser melhor de acordo com a sua CID vamos dizer que você vai sair para a direita ou para a esquerda aí você olha na carta e vê qual que é o melhor fixo para você regressar eu vou colocar aqui Dodra eu nem sei é só para a gente preencher aqui e deixar ele como secundário pronto não precisa executar nesse caso do secundário Flight Plan e aí ele vai estar aqui secundário Flight Plan ele já está aqui a partir do momento que eu decolei perdi o motor e aí olha vamos retornar para Curitiba eu vou ativar o secundário Flight Plan clicando nesse botão aqui ativa ele isso tudo que está aqui vai vir para a página Flight Plan e aí eu posso dar um direto aqui para aquele fixo que eu deixei programado então secundário Flight Plan a gente na saída faz sentido preencher dessa forma mas como eu falei é a gosto do freguês se você não quiser preencher nem precisa em rota normalmente a gente copia o secundário Flight Plan do inicial e você pode colocar também a tua rota de alternado caso você queira se você por acaso arremeter e seguir para o seu alternado você ativa o secundário Flight Plan e você já vai ter o plano de voo até o seu o seu alternado próximo passo a letra R da nossa como é que chama mesmo acróstico do nosso acróstico a gente vai verificar os rádios então eu estou com Curitiba 16.5 e já estou com o ILS aqui também tá verificou os rádios a gente vai para a próxima próxima letra que vai ser de novo o I a gente vai vir aqui para Initial nesse momento a gente já vai ter recebido a Load Sheet no carregamento do avião para saber o quanto que quanto de peso a gente tem para levar hoje então você vai vir aqui na página 2 e colocar o Zero Fuel vamos dizer que seja 56.7 com um Zero Fuel CG de 30.1 por exemplo e aqui por fim a gente coloca o combustível da etapa que foi planejado lá chutei aqui um valor 8 toneladas e por fim e por último a letra P de Performance que agora que a gente tem o peso inserido aqui a gente consegue fazer a nossa performance então você vai lá no tablet do Fenix ou do do Flyby Wire ou do software que você utilize para fazer o cálculo de Performance e preenche aqui a última parte do FMGC vou chutar aqui qualquer valor também Flap 1 1 down 0.2 e flex de 60 por exemplo aqui a última informação que tem nessa página é a altitude de aceleração e redução altitude de redução primeiro altitude de aceleração e altitude de aceleração caso você perca o motor normalmente ele fica como default 1.500 pés então eu estou aqui em Curitiba que é 2.900 e alguma coisa quase 3.000 e se eu quiser eu altero isso aqui normalmente a gente vai colocar aqui 800 pés de altitude de redução e aceleração depende cada empresa tem um valor se vocês quiserem dá para fazer um vídeo sobre altitude de redução e aceleração junto com um procedimento de redução de ruído que faz bastante sentido nesse mesmo tema então por exemplo aqui para Curitiba eu quero reduzir o avião com 3.800 e eu quero acelerar o avião com 3.800 certo e caso de perca de motor eu vou deixar 800 pés também 3.800 mas poderia deixar os 1.500 aqui e muito bem feito isso está totalmente preenchido o FMGC está pronto para o voo é só continuar aqui a preparação da cabine vocês viram que seguindo as letrinhas aí o D.F.S. R.I.P. é bem tranquilo não esquece nada e não fica naquele será que eu preenchi tudo? será que eu não preenchi? será que faltou alguma coisa? então lembra da sequência que vai ajudar bastante muito bem vídeo de hoje é isso um vídeo bem rápido só para a gente dar início a série de vídeos sobre o Airbus 320 numa próxima oportunidade vai ter tutorial do 320 com um piloto real comigo que voei o Airbus 320 mas eu vou colocar as informações que eu vou coletar aí também com outros pilotos reais que eu conheço e que convivem comigo então vai ser um vídeo bastante também regrado ali perto do que é o que é próximo da realidade vamos colocar assim certo? então não esqueça se inscreva deixa o seu like compartilha comenta e se você quiser vídeo de redução aceleração comenta também mais vídeo de Airbus coloca aí que era o tutorial do 320 certo? obrigado a gente se vê no próximo vídeo um abraço e tchau 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 tchau